Oi pessoal, meu nome é Lucas, eu sou advogado e hoje eu venho fazer esse vídeo em agradecimento ao grande amigo meu, Luciano Castro, que é coach e me apresentou uma ferramenta emocional muito forte através de um curso de inteligência emocional. Foram oito semanas de muito aprendizado que eu pude identificar algumas travas que estavam ligadas diretamente à minha vida, à minha infância, que vinha refletindo isso na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E graças a esse curso eu consegui identificar, eliminar isso e poder, com certeza, seguir a minha vida de uma maneira muito mais tranquila e muito mais harmoniosa. E eu acredito que todo mundo deveria fazer esse curso porque ele realmente transforma a vida, transforma as pessoas e eu estou vivendo isso na prática. E eu só posso agradecer a você, Luciano, por essa experiência impressionante que me ajudou e vem me ajudando muito dia a dia. Irmão, muito obrigado e a gente se vê até a próxima. Um grande abraço.